Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Tem que respeitar a sua ideia Bota, 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 bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Tem que respeitar a sua ideia Moleque bolado, discriminado, desesperado, entra pro mundão Sempre bolado e desavisado, só tem dois caminhos, cadê o caixão? Empriedoso, periculoso, ele saia pra missão Sem pensar duas vezes, tomava de assalto, só quero o dinheiro do patrão Madrugada fria, mente vazia, sempre trepado, capetei na mão Era o moleque agora, bola do lagoa, aí você vai virar falcão Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Agora sou falcão, bandido pode crer Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Atravessa meu caminho, a bala vai fugir Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Agora sou falcão, bandido pode crer Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Atravessa meu caminho, a bala vai fugir Aqui se passa, aqui se paga, seu destino foi traçado A sua batalha não é necessária, desse jeito tu pode morrer O mestre é pensar, se quer viver, antes que chegue seu fim Vá pra escola, vá jogar bola, não quero esse mundo pra ti Aqui se passa, aqui se paga, seu destino foi traçado A sua batalha não é necessária, desse jeito tu pode morrer O mestre é pensar, se quer viver, antes que chegue seu fim Vá pra escola, vá jogar bola, não quero esse mundo pra ti Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Agora sou falcão, bandido pode crer Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Atravessa meu caminho, a bala vai fugir Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Agora sou falcão, bandido pode crer Bota a cara pra ver, bota a cara pra ver Atravessa meu caminho, a bala vai fugir Música Música Música